Se você está pensando em comprar o mais novo fone de ouvido Bluetooth, o Pamu Fit, não compre antes de assistir esse vídeo até o final. Hoje eu vou te falar os pós e contras desse fone aqui. São informações importantes que você precisa saber antes de comprar o novo fone da Padmate. Bom, galera, essa é a caixa do Pamu Fit, uma caixinha muito bonitinha. Olha só, eles capricham na embalagem dos fones. Agora eu vou abrir aqui para a gente ver o que vem dentro dessa caixa. Olha só, de cara a gente já vê aqui o estojo do Pamu Fit. Deixa eu tirar ele aqui para ver se tem mais alguma coisa para me mostrar para vocês. Já gostei do estojo, muito bonitinho e compacto também, pessoal. Muito pequeno, como vocês estão vendo aqui, o estojo bem bonitinho mesmo. Tem uma entrada aqui tipo C para carregamento, aquela entrada USB mais atual. Você pode carregar com o carregador do seu celular. É compatível com o carregamento rápido, tá bom? Então você vai carregar rapidinho. E olha só, temos aqui a parte de cima transparente, onde você consegue visualizar aqui os fones. Cara, muito legal, gostei. Aqui também a gente tem os indicadores em LED, né? Aqui na parte de dentro, aqueles quatro pontinhos ali que vocês estão vendo. E quando a gente abre aqui o estojo, a gente consegue acessar os fones. Na primeira impressão que eu tive aqui, são um pouco grandes. E eu já testei esses fones, tá, pessoal? No meu ouvido ficou muito bom, muito confortável. Mas no ouvido da minha esposa ficou muito grande. Não coube no ouvido dela. Então, esse é o primeiro ponto aí, né? Que eu quero deixar claro aqui para você que tem o ouvido pequeno aí e quer comprar esse fone. Então, não vale a pena, tá? Não compre porque ele tem um design aí um pouco robusto demais, tá, pessoal? E aí, quando você remove os fones, a gente já vê ali o sinal indicando, né? A carga do estojo, tá bom? E olha só, pessoal, os fones têm um design muito legal. Essa parte aqui é emborrachada. Olha só que legal. Esses fones, pessoal, para quem não sabe, eles são fones aí semi-intra auriculares. Por que é semi? Porque ele não fica dentro do seu ouvido, entupindo o seu ouvido, pegando um monte de cera. Outro ponto positivo desse fone, tá? Ele não vai pegar cera do seu ouvido. E é ideal aí para você que não gosta daqueles fones intra auriculares, né? Palavrinha difícil, que fica aí dentro do seu ouvido de forma desconfortável. Já começou até a reproduzir música aqui. E ele tem aqui, né, o sensor, tá? Que você pode dar os comandos no fone, como a galera aí que já usa fone da Pamu conhece, né? Muito simples, tá? Os controles aqui. E, cara, gostei dos fones, tá, pessoal? Nos meus testes, como eu falei para vocês, ele tem essa parte emborrachada muito confortável e segura no ouvido, tá? Então esse é o design aí do fone que vocês estão vendo no vídeo. Um fone bem bonito, mas como eu falei para vocês, é um pouco grande, tá? E agora eu quero falar aí alguns pontos desse fone. Eu vou começar falando, pessoal, os pontos positivos, tá? Desse fone aqui que eu percebi durante os testes que eu fiz. Primeiro ponto positivo, eu já falei para vocês, ele é um fone aí semi intra auricular, né? Ele não vai ficar dentro do seu ouvido, então é ideal para você que não gosta daqueles fones auriculares que ficam dentro do seu ouvido de forma desconfortável. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é que esse fone aqui, ele tem cancelamento de ruído ativo, como a gente já vê aí na maioria dos fones. Mas a Pamu tem um diferencial quando se fala de cancelamento de ruído, né? Realmente o cancelamento de ruído desses fones aqui são muito bons. Outro ponto positivo é o modo de jogo, né, pessoal? Com baixa latência, então você não vai ter atraso quando você estiver usando esse foninho aqui para jogar, tá? No seu celular. Uma das coisas mais legais do Pamu Fit é que ele conta com Bluetooth 5.3, né? A versão do Bluetooth aí mais atual que fornece conectividade mais rápida e estável, com menor consumo de energia e melhor anti-interferência. Então você não vai ter interferência no Pamu Fit, cara. Esse é um ponto muito interessante, né? A gente vê aí muitos fones atuais que não têm Bluetooth 5.3. Esse aqui conta, sim, com Bluetooth 5.3. Outro ponto bem positivo do Pamu Fit é a bateria. Com os fones carregados, você pode ouvir até 6 horas de músicas. É isso mesmo, pessoal. Esse é um ponto aí bem interessante, né? Quando a gente fala de fones de ouvido Bluetooth. E com o estojo carregado, você consegue dar duas cargas no fone, totalizando aí 15 horas de reprodução, né? Dificilmente você vai passar 15 horas ouvindo música, né? Mas é muito bom saber que a gente tem tudo isso aqui no Pamu Fit de autonomia. Bom, pessoal, agora eu vou citar para vocês 4 pontos negativos que eu encontrei aqui nos fones Pamu Fit. O primeiro ponto negativo é a proteção IPX4, que só é resistente a respingos e a suor. Você não pode deixar os fones cair dentro da água. Se cair, já era. Então esse é o primeiro ponto negativo. Eles poderiam ser aí resistentes à água, né? A prova d'água, mas infelizmente não são. O segundo ponto negativo é o design. Apesar de ser bonito, né? O fone, esse design atrapalha muito na potência dele. Ele não fornece aí para você um grave potente, né? Como a Pamu diz lá na descrição do produto. E ele não é um fone alto. Então se você gosta daquele fone bem alto, assim como eu, né, pessoal? Eu fiquei triste quando eu coloquei esse fone aqui no ouvido e coloquei no volume máximo. Parecia que estava na metade do volume. Realmente é um fone baixo, tá? Então se você gosta de fones mais potentes, esse aqui não é o fone ideal para você. Então o design dele, apesar de ser bonito, como eu falei para vocês, acaba atrapalhando um pouco nisso, né, pessoal? Porque ele não fica dentro do seu ouvido, porque ele é semi, tá? Ele não é um fone auricular. É isso mesmo? É, eu acho que eu acertei, né? Ele é semi auricular, tá, pessoal? Então por isso ele não fornece aí um grave presente, né? Um volume ali mais potente. E o terceiro ponto negativo, né, como eu acabei de falar para vocês aqui, a Pamu diz que ele tem um grave potente, mas não tem, tá, pessoal? Então se você gosta de um grave potente, não compre esse fone aqui, porque ele não vai te entregar isso. E o quarto e último ponto negativo que eu encontrei aqui no Pamu Fit é que ele não carrega por aproximação, tá? Então se você tem um carregador por aproximação e acha que vai conseguir carregar o estojo do fone por aproximação, você não vai conseguir. Mas o resumo aqui que eu quero passar para vocês é que eu não encontrei nada que me impedisse de comprar esse fone. Não é nada muito grave, né? Cada fone tem um público diferente, né, pessoal? Esse fone aqui é para você que não gosta, né, de fones aí intra-auriculares que acabam sendo aí um pouco desconfortáveis. Quando se fala de conforto, esse fone aqui tem de sobra. E para você também que não gosta de fones aí que ficam estourando no ouvido, né, muito alto, que acaba sendo até prejudicial para a nossa audição, Então esse fone aqui é o ideal para você, tá? Como eu falei, cada produto tem o seu público, né, pessoal? Então eu recomendo sim a compra desse fone, apesar que eu não gostei do volume dele. Não é um fone tão potente, né, como eu gosto. Mas isso não ia me impedir de comprar o Pamufit. E para quem tiver interesse, eu estou deixando o link do fone aqui na descrição do vídeo. Aproveita porque ele está em oferta lá na loja por tempo limitado. E uma coisinha que eu esqueci de mostrar para vocês no unboxing que eu fiz ali no início, né, é isso aqui, pessoal. Nada demais, mas eu preciso mostrar para vocês que ele vem com cabinho, né, apesar que eu nunca usei esse cabinho aqui para carregar os fones da Pamu. Olha só, tipo C em uma ponta, USB-A na outra. Um cabinho curtinho, né, nem compensa usar isso aqui, você pode carregar com o carregador do seu celular. E temos também aqui os manuais que ninguém lê, né, os manuais aqui, ó, com algumas informações. É, acredito que é o QR Code aqui para você baixar o aplicativo, para você controlar tudo pelo aplicativo. Então, é isso que acompanha o Pamufit na caixa. E como eu falei, para quem tiver interesse, link dos fones aí na descrição do vídeo. Sabendo de todas essas informações que eu acabei de passar para vocês, você compraria o novo Pamufit da Padmate? Deixe o seu comentário aqui embaixo, o seu feedback é muito importante nesse vídeo. Lembrando para você que tiver interesse na compra do novo Pamufit, eu estou deixando o link dele aqui no início da descrição. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, mas ainda não deixou o seu like, já taca o dedo aí no like, o seu gostei. Me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube e também me incentiva a continuar trazendo mais conteúdo aqui no canal para vocês. E se você é novo aqui, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E como vocês estão vendo aqui do lado, tem mais alguns vídeos, review aí, né, de alguns fones da Padmate que eu já mostrei aqui no canal. Vale muito a pena você conferir esses vídeos aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.